Ah, oi! Eu sou o Ludi e eu quero saber... Qual é a sua dúvida? Então, qual é a sua dúvida? Por que a lua muda de fase? Por quê? Realmente, cada vez que eu olho pro céu, eu vejo a lua de um jeito diferente. Por que a lua muda de fase? Você já percebeu que às vezes ela fica fininha, às vezes ela fica gordona? Você sabe por quê? Porque as nuvens ficam muito em cima delas. Então tem nuvem no espaço? Tem. Por que será que a lua muda de fase, hein? Às vezes ela tá de um jeito, às vezes ela tá de outro. Porque ela estica. A lua estica? Porque quando... Eu acho que é isso. Que quando a Terra gira em torno de si, o Brasil... Ah, não. Tô falando o que acontece dia à noite. As pessoas adoram e a lua fica ali em cima. Ô, Paulo! Você sabe quais são as fases da lua? Lua cheia. Cheia! Meia lua, que parece uma banana. Tem a minguante! Minguante? Minguante! A minguante, a cheia, a nova e tem mais um. Crescente! Crescente! Isso! Muito bem! Olha, Giovanna sabe todas! Oi, professor Ednelson, tudo bem? Oi, Lúdia, tudo bom? Tudo bem! O Ednelson, ele é astrônomo, o que quer dizer que ele entende tudo do universo e também da lua, não é? Isso mesmo! Ah, e você pode explicar pra gente porque que a lua muda de fase? Claro! Se você tá fazendo essa pergunta, é que você sabe que ela passa por quatro fases principais. Lua crescente, cheia, minguante e lua nova. Ah, isso mesmo, eu sou assim, porque eu vi lá no céu. Para entender porque isso acontece, é importante dizer que a lua é o satélite natural da Terra, que gira em torno do nosso planeta. Outra coisa, a lua não possui luz própria. Nós só vemos a lua porque ela reflete a luz mandada pelo Sol. E porque ela gira em torno da Terra, ela recebe a luz do Sol de diferentes maneiras. E é assim que nós definimos as fases da lua. Nós vamos começar pela lua crescente. Ah, vamos lá! Na posição em que ela se encontra, apenas uma parte dela está exposta ao Sol, refletindo a sua luz. Conforme ela se movimenta, toda a sua superfície virada para a Terra vai ficando iluminada até que a gente tenha a lua cheia. Conforme passam os dias, a lua continua seu movimento e escurece uma outra parte. É chamada lua minguante. Quando a lua se posiciona entre o Sol e a Terra, o lado que recebe a luz é o lado voltado para o Sol. Assim, da Terra fica tudo escuro e parece que a lua sumiu. Mas ela está lá sim, está no céu. Essa fase é a lua nova. Ai, que demais! E demora muito para a gente ver todas essas fases, Ednilson? São aproximadamente 29 dias e meio. Nossa! É quase um mês, né? Poxa vida! Mas sabe, quando eu crescer, eu vou virar astronauta! Que legal! Espero que você continue gostando de Astronomia! Com certeza! E vocês, Chico Licos, gostaram da resposta? Entendi tudo, Lud. Tchau! E até o próximo! Qual é a sua dúvida? Ai, enquanto eu estou aqui, treinando para ser astronauta! Compartilhe os nossos vídeos com o universo inteirinho! Até mais! Tchau! Lá vou eu! Tchau!